E aí pessoal, bora pra mais um vídeo no canal galera, agora 15ª rodada Cartola FC 2019, beleza? Pessoal, o time do canal nessa rodada fez 113 pontos e 32, valorizamos quase 20 cartoletas, tá? E o meu time pessoal fez 135 pontos. Vou mostrar pra vocês aqui galera, o mata-mata do canal, tá? Começou na rodada passada, o time Esther do Papai, que foi o meu time pessoal, fez 135 pontos, beleza? E a gente eliminou aqui, vamos voltar aqui, só pra mostrar como prometido. Ruim de Madrid passou, tá? Esther do Papai passou, Melhorzinho que tá tendo passou, Felipe R Games, que é o time do canal, passou. Cartola Místico, Sante em Pau passou, Discípulos do Mano passou, Cartolou passou, Garra 4, Cristocêntrico, R2 Bahia, Vila Luce e Sanduste. Toronto, Taúso e Nascidos Pramitar, beleza? Assim ficaram os novos confrontos, tá? Esse confronto aqui vai ser bem legal, ficou ruim de Madrid contra Esther do Papai. Olha a pontuação na última, 132 e 135. Show de bola, beleza? Felipe R Games enfrenta a Melhorzinho que tá tendo. Então pessoal, foi isso, tá? Se você quer participar do próximo mata-mata, deixe seus times. Vamos escalar aqui, pessoal, vamos vender todo mundo aqui. Vamos vender todo mundo, tá? Pessoal, vou deixar pra vocês as minhas redes sociais, tá? Vou mexer no Instagram com o time, agora com o time do canal. Vou deixar também um grupo no WhatsApp, aqui nas descrições do vídeo, que são bate-papos pro Cartola. E se você não é inscrito, corre lá e já se inscreve no canal, beleza? Agora temos 181 cartoletas, galera. Não precisamos preocupar mais com cartoletas por enquanto. Dá pra montar um time bem legal, beleza? Vamos ver goleiros aqui, cara. Douglas do Bahia pode ser uma excelente opção, tá? Embora eu acredite que o Goiás não chute tanto. Eberton, eu não sei se joga, pessoal, porque o Palmeiras enfrenta o Grêmio, campeonato brasileiro. Isso é um jogo, deixa eu ver se sábado ou domingo. Sábado. Mas na quarta-feira os dois enfrentam pela Libertadores. Pode ser que poupe alguns titulares, beleza? Eu acredito, pessoal, que eu vou de Tiepo, tá? Não tá muito barato, mas fez menos 4.80. Pega o Havaí dentro de casa. Tem tudo pra sair com SG, beleza? Vamos ver outras opções legais. Fábio pode ser uma boa opção, porque o Santos chuta muito. Se caso não passar, ele vai ter uma pontuação bem legal, beleza? Tem... Acredito que isso, pessoal. O Cleito tá jogando bem, tá? É, Cleito do Atlético. Mas eu vou de Tiepo. Vamos clicar aqui. Compramos o nosso primeiro goleiro, beleza? Na lateral, pessoal, eu vou de Jorge, tá? Do Santos. É um jogo que vai ser no Mineirão. Domingo, 4 horas. É um jogo mais complicado, tá? Não tô pensando em SG nesse jogo. Mas os laterais do Cruzeiro cedem muitas roubadas de bola pro adversário. Então, eu acredito, sim, que possa ter uma roubada de bola e até mesmo SG. Aliás, e até mesmo assistência. Caso saia com SG, seria uma excelente opção. Ele tá desvalorizado, tá? Fez 2.20. Vamos de Jorge. O nosso primeiro lateral do time do Santos. Beleza? Galera, pra zaga, pessoal, tá meio complicada essa rodada. Se pudesse ir sem zagueiro, seria uma excelente opção. Mas isso não é possível. Então, nosso primeiro zagueiro, galera, vai ser... Vamos ver aqui os confrontos. Hum, tá complicado. Vai ser Juninho, tá? Juninho do Bahia. Tem uma média de 5.83. Tem 4 jogos já, 4 roubados de bola. Desses 4 jogos, 3 saiu sem tomar gol. Então, tá com uma média legal. Nosso primeiro zagueiro vai ser Juninho, beleza? Vamos pro nosso meio campo, galera. Nosso primeiro meio campo vai ser de Arrascaeta, tá? Sim, vamos perder algumas cartoletas com ele. Mas isso não é o problema mais, pessoal. O Vasco joga em casa, tá? O Vasco tá bem. Mas é um clássico. E Arrascaeta, nem clássico, ele é muito bom. Tem 5 gols, 5 assistências, 9 roubadas de bola. Nosso primeiro vai ser de Arrasca, beleza? Então, já colocamos um lateral, um meio campo, um zagueiro e um goleiro, beleza? Vamos de atacantes, pessoal. Nosso primeiro atacante, galera, vai ser Everaldo da Chapecoense. Tem 6.9 de média. É uma média muito boa. Ele pega o Havaí em casa, domingo, na Arena Condá, 19 horas. Tem 32 finalizações, 1 assistência e 7 gols. Tudo verdinho, tá? Então, um ótimo nome pra essa rodada. Beleza, fechamos aqui. Então, bora colocar o nosso segundo meio campo. Tem muitas boas opções, tá, galera? Muitas boas opções mesmo. Mas o nosso segundo vai ser Bruno Guimarães, tá? Tem uma média de 5.23. Pega o Atlético Mineiro, sábado à noite, na Arena da Baixada. Como eu já falei, o time do Atlético Paranaense na Arena é muito forte, muito bom, tá? E vale lembrar, galera, que quarta-feira vai ter apenas o jogo do Grêmio e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Depois disso, tem o jogo sábado. E na outra semana não tem jogo nenhum no meio da semana, porque a Libertadores e o Atlético Paranaense saiu. Então, acredito-se em força máxima, tá? Vamos de Bruno Guimarães. Vai ter um jogo entre São Paulo. Aliás, vai ter um jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense. Deixa eu só confirmar aqui. É um jogo que parece que é atrasado. Aí já fica um pouco complicado, tá? De estar escalando. Deixa eu só confirmar pra vocês aqui. Enquanto isso, eu vou colocar aqui a média dele, beleza? Já tô olhando aqui pra vocês. É isso mesmo, pessoal. Então, eu não vou nem colocar o Bruno Guimarães. Vou deixar ele por enquanto e na sexta-feira, se for preciso, eu troco ele, beleza? Vai ter sim um jogo atrasado. São Paulo e Atlético Paranaense. Mas também parece que é na Arena da Baixada. Tudo certo. Dá pra jogar legal, beleza? Então, nosso segundo atacante, galera, vai ser Ione Gonzalez, beleza? Joga em casa, domingo, 4 horas. Tem 4 gols, 25 finalizações. Então, é um cara que tá pontuando sempre bem, mesmo sem gol. Então, uma excelente opção pro nosso ataque, beleza? Já temos dois atacantes, dois meias. Vamos fechar a nossa lateral. Cara, tem muitas boas opções legais. Reinaldo é uma excelente opção. Cobrador de pênalti do São Paulo. Moisés, excelente opção. Bruno Pachico, excelente opção. Mas no meu time, pessoal, eu vou com Fagner. Fagner ainda não deu aquela mitada depois da Copa América. Tava vindo bem, mas a média dele é de 6,12. Então, tem tudo pra fazer uma pontuação legal. Pra fechar o nosso meio campo, galera, vamos de Carlos Sanches. É um jogo mais complicado, é um jogo mais difícil, beleza? Mas o Cruzeiro vive uma crise. Quem sabe com o Rogério Senna chegando ele consiga um resultado positivo. Mas no meio campo não tem nada a ver. Então, podemos colocar assim o Carlos Sanches. Antes de clicar nele, vamos ver as opções que tem, que são muito legais. Tem muitas opções boas. O Gesso é uma ótima opção. Juninho do Fortaleza, uma excelente opção. Ganso, uma excelente opção até mesmo pra valorização. Sotildo também é uma excelente opção, tá? Acredito que vou... Aliás, por enquanto eu vou colocar o Sotildo, tá? E como eu falei, eu vou tirar o Bruno Guimarães. E vou colocar o Carlos Sanches. Pode ser que eu faça essa mudança depois. Na sexta-feira eu atualizo pra vocês. Mas é por conta do jogo do meio da semana, beleza? Zagueiros, tá mais complicado, pessoal. Eu acho que tá bem difícil de escalar a zagueira essa rodada, tá? Então, eu vou de quem tá indo bem. Eu vou de Gil, por ser favorito em casa. Botafogo tem um dos piores ataques fora de casa. Então, eu colocaria o Gil, certo? Nosso time tá bem barato. 125 cartoletas. Vamos de atacante, pessoal. Bruno Henrique é uma excelente opção, tá? Dudu, acredito que se jogar é mais complicado na arena do Grêmio. Eduardo Sachi é uma excelente opção. Gilberto, uma excelente opção, tá? Vamos ver opções melhores aqui. Cleiso pode ser uma excelente opção. Esses do Atlético Paranaense, pessoal, é uma excelente opção se jogarem, tá? Acredito que vão jogar sim, mas são uma excelente opção. Pode ser que eu mude eles na sexta-feira. Esteja colocando algum deles no meu time, beleza? Vamos ver aqui. Pessoal, por enquanto eu vou colocar Eduardo Sachi, que vive uma boa fase, tá? Já tem sete gols no campeonato. Tudo verdinho. 16 finalizações. Acreditando na fase ruim que o Cruzeiro está. Sexta-feira eu vou estar atualizando o time para vocês. Vou estar fazendo uma live também. Pode ser que eu mude alguns desses pessoas aqui. Alguns jogadores. Mas esse seria o nosso esboço, tá? Do nosso time hoje. Para fechar, vamos de Jorge Sampaoli, tá? O time do Santos é um time bem ofensivo. É um time que tem tudo para ganhar esse jogo. E quem sabe com o SG, quando ganha com o SG, a pontuação do Sampaoli é muito alta, beleza? Então, o nosso time até o momento ficaria Ione Gonzalez, Everaldo e Carlos Sancho. Aliás, e Eduardo Sachi. Carlos Sancho, Sotreudo e De Arrascaeta. Jorge, Fagner, Gil e Juninho, beleza? Nosso goleiro Tiepo e Jorge Sampaoli. Eu colocaria o Ione Gonzalez como capitão, beleza? Então, nosso time ficou bem competitivo, tá? Ficou em 157 cartoletas. Pode ter um pouquinho de valorização. Não vai ter aquela valorização monstra. Porque tem alguns jogadores que vão perder cartoletas. Mas está aí, galera, o nosso time escalado para a 15ª rodada. Deixe nos comentários o que vocês acharam do vídeo, beleza? Qual foi a sua última pontuação? Estou deixando minhas redes sociais para vocês seguirem. O grupo do WhatsApp. Então, família, até o próximo vídeo. Amanhã vou mandar para vocês os bons e baratos, tá? Vou estar atualizando para vocês. E esse é o nosso esboço da 15ª rodada, beleza? E esse é o nosso esboço da 15ª rodada, beleza? E esse é o nosso esboço da 15ª rodada, beleza?